Dando sequência aí a nossa série de entrevistas com o balanço do primeiro ano de mandato dos principais prefeitos aqui da nossa região. Hoje, como eu adiantei no bloco anterior, quem está comigo, prefeito Dilador Borges. Tudo bem, prefeito? Seja bem-vindo. Bom dia, Marcia. Tudo bem? Tudo tranquilo. Muito trabalho nesse começo de ano? Muito. Já começa... é uma coisa, vai emendando na outra, né? O ano de 17, no 18 e vamos embora. Não para. É isso aí. Um assunto que a gente começa falando, prefeito, que não poderia ser diferente, é a questão do transporte público, né? No bloco anterior eu falei dos problemas do transporte público em Rio Preto, em Prudente e também Aracatuba. Uma promessa de campanha do senhor era que o senhor conseguiria resolver a situação do transporte e não faria um novo contrato emergencial com a tua. E até agora não teve. A gente teve uma licitação esvaziada, uma licitação fantasma, que não tivemos interessados. Na opinião do senhor, qual a dificuldade que a prefeitura está enfrentando para conseguir atrair empresas interessadas? Não, Marcelo. Primeiro que não é fantasma. O processo foi aberto dentro das regras, que a licitação tem regra. E agora é difícil. Você abre... nós tínhamos uma proposta e um pensamento que é o desejo da população de ter um transporte melhor, com mais... um transporte melhor, com mais recurso, com mais comodidade, mas isso custa. Mas ao mesmo tempo que você quer melhorar, mas não quer elevar o custo. E hoje a empresa, você sabe, principalmente transporte público, né? Ela tem que ter resultado. E diante dos serviços que nós estávamos exigindo, e veio mais uma questão, que é da... da gratuidade, né? Dos 60 anos, que é a nacional... A lei nacional federal fala de 65, aqui em Aracatuba foi aprovada uma lei com 60. Tudo isso criou uma dificuldade para que isso não desse deserto. E hoje você sabe que não é só Aracatuba, você viu Prudente, tem inúmeras cidades em São Paulo, no país... Mas como reverter a situação, prefeito? Nós temos que rever essa questão dos 60 anos, acho que conversar com a Câmara, ver... E também, se não queremos elevar as taxas, nós temos que abrir mão de serviços que a gente imaginava a poder atender a sociedade, como ar-condicionado, essas questões... Frota renovada com 6 anos, como era a nossa exigência, 6, 8 anos. Então, isso não é possível. É possível, mas tem que aumentar o custo. E aí a sociedade não quer pagar por isso. Então, nós temos que rever e conversar. Não fala-se subsídio da prefeitura, prefeito? Subsídio é difícil. Nós temos outras coisas para cuidar na cidade. Eu sei que você vai falar, eu já vou me antecipar. A cidade tem uma malha asfáltica muito deteriorada, antiga, velha, que não foi cuidada há anos. E isso vem cada dia ficando pior, cada ano é pior. Esse período de chuva aí a coisa detona mais ainda. Eu sei que a sociedade não gosta de pagar imposto, eu não gosto, você não gosta. Mas quando foi lançada a questão do IPTU, há 12 anos sem reajuste, todo mundo gritou. Cedir, cedir, cedir. Hoje você viu aí na imprensa, está aí. Hoje, enquanto o Birigui tem 50 mil imóveis, recolhe, está lançado 42 milhões de IPTU. A Aracatuba tem mais de 100 mil imóveis, recebe 48. Mas eu insisto no transporte ainda, prefeito. A gente tem que falar em prazos, né? A gente sabe que a situação é muito complicada, atua alvo de muitas reclamações. A promessa de campanha do senhor não foi cumprida. Vamos falar em prazo. Quando que a gente vai conseguir tentar reverter a situação para resolver o problema definitivamente? Bom, não foi cumprida, não por nossa vontade. Por nossa vontade seria. É que o mercado é a lei da oferta e da procura, você não consegue revogar. Antes de lançar a situação, não poderiam ter consultado, então, as empresas para ver se teriam algum tipo de situação que poderia impactar? Não, fizemos pesquisa de mercado e mandamos a licitação. Porque a licitação não é o preço que você busca no mercado. Você pode trazer um preço abaixo. E diante das exigências de serviço, de ar-condicionado e outras coisas mais, horário de meia e meia hora, tudo isso é que fez com que os 60 anos, não os 65... Bom, nós temos prazos legais. Numa CP, de uma concorrência pública, você tem que cumprir prazo. Nós estamos já, vamos pesquisar, ver os acertos, buscar o entendimento com a população, ou sei lá, através de uma audiência pública, com a Câmara, e tem que ser resolvido. Não é interesse nosso. Eu não gosto desse negócio de contrato emergencial. Eu sou contra isso. Mas quando não tem jeito, ou você faz o emergencial, ou deixa a população sem transporte. Então, nós ficamos entre a cruz e a espada. Vamos falar um pouco sobre, então, como o senhor citou a questão da buraqueira na cidade. Quando o senhor assumiu, fez uma grande operação tapa-buracos, deu uma amenizada na situação, mas com as chuvas tudo foi levado. Fala-se, estuda-se parcerias com o governo do estado pra tentar trazer verba estadual ou federal pra fazer realmente uma obra de recapiamento na cidade e não um tapa-buracos? Não, nós estamos buscando... O tapa-buraco é constante. Você não pode recapiar, você não consegue recapiar uma cidade com 200 mil habitantes, o tamanho que é a nossa cidade, em dois, três anos. Isso é utopia, você sabe que eu sou contra mentiras. Eu posso até errar na projeção devido à questão de mercado. Mas isso é impossível. Nós estamos buscando, a gente sabe das dificuldades do governo federal, do estado aí. Nós temos outro agravante, que é a questão das eleições. A partir de abril, o que você conseguir de recurso a nível estadual e federal é até abril. Senão, nós temos que trabalhar com os nossos recursos, com as ferramentas que nós temos. Então, essa é a grande questão. Nós temos que trabalhar com a nossa arrecadação, nós temos que arrecadar e continuar respeitando o dinheiro público, que é a grande ferramenta que nós não ficamos inadimplente com folha de pagamento, com nossos fornecedores até agora. Porque nós soubemos respeitar o seu dinheiro, o nosso dinheiro. Vamos falar sobre saúde, prefeito. A situação do hospital da mulher continua sem fazer partos. A gente sabe da questão também do pronto atendimento do bairro São João, que foi fechado por causa de chuva. E tem a questão também das UPAs, que nós já conversamos, inclusive, sobre isso no meu programa na internet. Resumo, saúde. O que a gente pode esperar para 2018, desses pontos que eu levantei? Já melhorou bastante a nossa saúde. Eu sei que é crônico, é a nível nacional. Todo dia eu vejo nos jornais de vocês, a nível nacional, vocês também estão mostrando os mesmos problemas que nós enfrentamos. Primeiro, parto não deixou de fazer nenhum. Está sendo feito pela Santa Casa um convênio. Mas não mais no hospital da mulher, né? Não, no hospital da mulher. Mas o serviço está sendo feito. Não interessa, viu, Marcelo? Para mim, o que interessa para você é você levar seu filho e ser atendido. A sua mulher ser atendida. Não interessa se é na Cristiano Onze, se é na Cussi. Nós precisamos atender. E esse é o nosso objetivo. Atender as pessoas. Não adianta o prédio. Mas a licitação vai ser feita do chamamento público. Tem duas empresas qualificadas. E nós estamos fazendo a parte técnica, a pontuação lá, que é a Secretaria de Saúde que faz. E vai ser feita. Nós vamos atender e vamos trabalhar. E temos projetos bons para essa tuba que vai começar esse ano, se Deus quiser. Nós estamos arquitetando. Não dá aqui ainda para falar, porque ainda está em projeto. Mas vai ter novidade na saúde e novidade para melhorar. Pronto atendimento de São João. São João. O prédio caótico, como está o pronto-socorro. Todos os nossos prédios estão caóticos, que vocês estão vendo aí. É goteira, tudo. Não adianta. É um prédio complicado. Não dá para ir lá, chegar, bater uns preguinhos lá, bater uma massa, porque o reboco caiu. Não. Tem que fazer uma reforma, fazer bem feito. Porque isso é uma questão que eu faço. Quem faz mal feito, faz duas vezes, custa mais para o contribuinte. Então, nós vamos analisar, ver o que tem que ser feito. A UBS teve que sair, vai ter que sair de lá. Teve que sair. Porque é determinação do Ministério Público, nós já pegamos esse embrólio na mão e estamos resolvendo. Vamos trazer no Pedro Pé, vamos melhorar o serviço, que é ali perto também. E também melhorar o serviço no pronto-socorro até resolver essa questão do atendimento do São João. Prefeito, eu quero te convidar a voltar em breve com a gente no meu programa na internet, numa próxima quarta-feira aí, para falar um pouco mais, porque o nosso tempo aqui na televisão acabou. Mas tem muitos assuntos que a gente tem que conversar mais para frente. Combinado? Marcelo, eu que agradeço essa oportunidade. É muito bom vir aqui nesse veículo que tem credibilidade e abrangência para a gente colocar a população a par daquilo que nós estamos fazendo e ouvir também. A gente está sempre aberto às críticas e às cobranças. Muito obrigado pela oportunidade. Prefeito, obrigado. Até a próxima. Obrigado, eu que agradeço. Tchau, tchau.